Já estamos de volta com o nosso Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, o qual, aliás, eu não fico sem de jeito nenhum. Vitalícia é demais. Vitalícia é livre de sódio, ela só tem o magnésio e o caos, por isso mata realmente a sua sede. E também com a gente, Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 3304-0334. Se o problema é na sua casa, é trinque e rachadura, fale com a equipe da Lapa. Eles são especialistas no assunto para resolver o problema. O programa Conexão hoje está batendo um papo aqui sobre câncer de mama com o Dr. Wellerson Miranda, que é médico, ginecologista e mastologista. Está aqui para falar conosco um pouco mais sobre este assunto que é inesgotável, eu diria. E tem uma telespectadora, a Dona Lúcia, obrigado, Dona Lúcia, pela sua participação aqui. Ela pergunta o seguinte, ela diz que está, acho que faz acompanhamento no postinho, pelo que o nosso querido Daniel trouxe aqui essa informação, mas ela tem uma informação lá de que ela não precisa, não está na, ela usou a expressão área de risco, mas talvez não seria um grupo, enfim. E ela tem 74 anos. Como é que é, para quem tem 74 anos, essa questão da mamografia, doutor? Então, Marcos, nós vamos voltar na questão política, né? Se você for no posto de saúde mulher de 40, 50 anos, também vão falar que não está na faixa etária de risco, né? Amanhã eu vou operar 5 pacientes e acho que não tem nenhuma acima de 42 anos. Então, isso é... Não tem nenhuma acima? Nenhuma acima. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade social. O fundamento disso, é Lúcia, né, Dona Lúcia, é o seguinte, que as pessoas que estudam, a preocupação nossa com câncer de mamilógico é o diagnóstico precoce e principalmente tratamento e sobrevida com qualidade de vida. Isso é fundamental. Então, as pessoas que estudam a estatística das doenças, o que que se fala? Quando a mulher está na pós-menopausa tardia, que é o caso da senhora, ou seja, as pacientes acima dos 70 anos, dificilmente essa pessoa virá a morrer por câncer de mama. Porque por mais, entre aspas, que seja tardio o diagnóstico, são tumores de crescimento mais lento, são tumores mais bem diferenciados, né? Então, por essa questão de contenção de despesa, que eu acho que não, na minha opinião... Não justifica, né? Não justifica, porque é igual a questão da aposentadoria, só parar de roubar que tem dinheiro para todo mundo, né? Essa roubalheira deslavada que ocorre no nosso país, é só botar o dinheiro onde tem que estar que daria para a senhora estar fazendo a mamografia tranquilamente. Na minha opinião, enquanto mastologista e preocupado com a saúde das mãos das mulheres, eu indicaria sim. Agora, pode realmente haver uma ordem, uma determinação, nível Secretaria Estadual de Saúde, ou própria Secretaria Municipal de Saúde, de não se realizar. Infelizmente, uma boa parte dessas mulheres realmente não terão acesso. Algumas, se tiverem condição, na minha opinião, procurem um centro de imagem e façam a mamografia. Fica aquela questão. A gente sempre, por exemplo, opera-se, eu operei o ano passado uma de 96 e de 95. Mulheres rígidas, né? E uma até interessante, que eu estava discutindo com as filhas, porque o argumento é assim, o câncer de mama no idoso, a questão, o que vale a pena? Submetê-la a um risco de uma anestesia, de um procedimento cirúrgico. Ela vira a ter uma complicação maior, né? Porque, na verdade, qualquer tratamento de qualquer doença, o negócio é na dúvida, não nó, xerê. Quer dizer, você não pode provocar uma coisa pior daquilo que a pessoa está tendo. É evidente, isso é óbvio. Então, esse caso específico dessa senhorinha de 96 anos, a gente está discutindo. E eu falando isso, né? Quer dizer, olha, se eu tivesse a condição de prever que a sua mãe vai falecer daqui a 4 meses, 6 meses de um infarto, um AVC, uma morte súbita, não operaria de forma alguma. Mas é uma senhora hígida, tudo normal, glicemia normal, tanto que eu operei, foi tudo bem, está vivo até hoje, está sossegado. Mas o interessante é que ela bateu a mãozinha assim, lúcida, falou assim, escuta uma coisa, a mama é minha, quem decide sou eu. Posso decidir? Eu quero operar. Então, voltando à questão da mamografia, nós temos realmente essa dificuldade. A senhora imagina que nós estamos no estado de São Paulo, que teoricamente não, com certeza é o estado mais rico do país, né? E nós temos essa dificuldade, a senhora imagina... E mais evoluído tecnologicamente falando, né? Exatamente, teoricamente, o serviço de saúde mais adequado e mais diferenciado que nós temos em relação ao resto do país, com todo o respeito aos outros serviços. Mas é uma dificuldade realmente. Eu acho que a senhora poderia procurar conversar com o ginecologista do posto ou com a enfermeira responsável do posto e explicar a situação. Há quantos anos a senhora não faz? Se, eventualmente, a senhora tem uma queixa, que é, por exemplo, nessa dificuldade, uma mulher de 74 anos, se ela tem um exame clínico, um exame das mamas feito por ela, a autopalpação, e feito por um ginecologista, por um enfermeiro bem treinado, e as mamas realmente não têm nada de endurecimento, de retração, os mamilos estão normais, ela não tem nada palpável, a oxida está livre, pode-se ponderar, pode-se pensar em adiar... Dentro do contexto, né? Mas eu não colocaria a minha assinatura embaixo de uma coisa dessa, porque realmente possa... Porque, na verdade, assim, a doença específica, quer dizer, todas, mas vamos falar do câncer de mama, existe uma curva de Gauss, a curva do comportamento normal. Então, 85%, 90% das mulheres, dependendo da idade, elas têm aquele comportamento que a gente prevê. Ou seja, de uma forma global, 100 mulheres, 80%, 85 mulheres vão se curar, graças a Deus, a coisa evoluiu muito, mediante o tratamento de cirurgia, de 6 a 10 vão se curar por causa da quimioterapia e radioterapia, 6 a 10 mulheres vão se curar por causa do tratamento adjuvante com hormonioterapia, e vai haver 12 a 15 que vão morrer independente do tratamento. Então, voltando à curva de Gauss, 85%, 90% das mulheres vão ter esse comportamento esperado. Nas pacientes jovens, que teoricamente o câncer é mais agressivo, e o tratamento tem que ser mais radical, essa coisa toda, vai ter 5%, que apesar de todos os pareceres contrários, essas meninas vão muito bem. Por outro lado, as pacientes pós-menopausa tardia, inclui as mulheres de 74 anos, a grande maioria vai muito bem, mesmo sem fazer mamografia. Mas tem aqueles 5% que se prejudicam. Então, eu acho que, voltando à questão política, eu acho uma irresponsabilidade muito grande, você carimbar ou proibir que essas mulheres acima de 70 anos, proibí-las de ter acesso à mamografia, a mamografia, que a gente sabe que é o principal, e principalmente na pós-menopausa, é o principal exame de busca pelo diagnóstico precoce. Então, eu acho que, obviamente, tem que analisar caso a caso, né? Não a conheço, eu não sei, mas, infelizmente, a realidade do país é essa. Então, eu acho que a senhora poderia conversar com o médico ou com a enfermeira responsável e tentar resolver esse problema. Na minha opinião, faça a mamografia. Nós tivemos, muito recentemente, e acho que, não sei se isso ainda continua tendo com frequência, doutor, essa coisa do mutirão, né? Pra tentar zerar a fila. Você sabe como é que tá isso, não? Não, a gente tem, no ano passado, houve campanha aqui em Marília, quer dizer, no estado de São Paulo todo, alguns estados do país a gente sabe que tem, que são aqueles caminhões que vêm com mamógrafos. Aliás, geralmente são bons mamógrafos, geralmente laudados por pessoas radiologistas capacitadas. Mas, a gente que tá na linha de frente, que pra receber esses exames, o que a gente percebe é um delay, um atraso muito grande, ou, entre aspas, uma bagunça na organização desses exames, assim, porque os laudos, geralmente, vão pra São Paulo. Ah, o laudo é online, mas a pessoa que assina tá lá. Ou isso se perde, ou a pessoa vai, por exemplo, uma coisa também que é absurda aqui no nosso país, por desinformação, é até bom você tocar nesse assunto. Há mulheres que estão com seus exames absolutamente em dia. Mas ela tá lá, não, tem um caminhãozinho lá da promoção, da mamografia, eu vou lá fazer também. Então, ela, tudo bem, acho que a senhora tem direito, ela tem direito, mas assim, é aquela questão da exposição à irradiação ionizante. Ela vai estar expondo as mamas dela, uma irradiação a mais que não tem nenhuma necessidade, nenhuma indicação. Obviamente, a equipe de saúde que tá ali, ela não sabe se aquela senhora já fez, se tá em dia ou não, ela chega lá, fala que não fez, e vai entrar na fila, ela vai estar, então, se colocando em risco, vai estar ocupando o lugar de uma outra pessoa que poderia estar ali se beneficiando daquele programa, né, enfim. Mas isso é um programa interessante, e nesses programas, nesses carros que vêm, nessas campanhas de mutirão, como você muito bem falou, essa faixa etária de pessoas aí que ficam, entre aspas, a ver navios, essas pessoas são contempladas. Então, acho que também, de repente, é uma solução, tá aí, ideia, brilhante lembrança, hein, Marcos? Parabéns. Então, e na verdade, a gente quer realmente, e a ideia do programa, quando a gente fala sobre esse assunto, é trazer mesmo a discussão, não só a importância do exame, a eficácia dele, como essa questão também, e cobrar das autoridades, né, E, claro, isso não é uma cobrança especificamente localizada, né, não é o município, a gente sabe que essa é a política de saúde, né, do nosso país. Com certeza, existe um programa de saúde nacional, né. É algo, realmente, de esfera nacional, porém, né, eu acho que a gente precisa falar e pensar sobre isso para a gente começar a vislumbrar um futuro um pouco melhor, né, Por mais que todos os mausagouros têm lançado mal contra o nosso país, a gente tem que acreditar que a mudança está na gente, está em mim, está em você, está na senhora aí em casa, enfim, nas nossas ações, nas nossas atitudes, né, para a gente conseguir, de uma forma muito clara, reverter essa história do nosso país através dos nossos valores. O que se perdeu nesse tempo todo foram os nossos valores, né, foram os nossos valores e que, consequentemente, reflete naqueles que nós elegemos, naqueles que nós colocamos lá. Infelizmente, é uma realidade. Quando a gente reclama do político, né, é uma crítica direta à minha senhora, ao senhor aí em casa, porque a gente é o responsável por tudo isso. Nós precisamos mudar isso de uma maneira muito clara e não é só na política. Eu fico imaginando também, eu pego um paralelo, e claro, isso vale para todas as profissões, mas quando eu imagino, por exemplo, o veículo de comunicação, a quem a gente dá ouvido também hoje, né, então tem gente que você sabe que não merece credibilidade, mas eu dou credibilidade, eu exalto e eu, né, quer dizer, é a mesma coisa na política, quer dizer, gente que não deveria estar, não deveria, então, essa é uma responsabilidade nossa, enquanto população, para a gente poder ter dias melhores no nosso país. Então, o que vale realmente pensar hoje sobre uma reflexão nesse sentido? Por que que eu estou falando tudo isso aqui? porque a gente tem um exemplo, uma telespectadora participando, uma assinante participando, 74 anos, eu fico imaginando, 74 anos, de repente preocupado com a questão da sua saúde, né, e que esbarra simplesmente numa situação que não tem um exame disponível para uma pessoa de 74 anos, quer dizer, que muito provavelmente produziu, trabalhou até então, né, agora tem uma aposentadoria extremamente deficitária, e não tem condições de ter um exame, quer dizer, entende que, e a gente está falando de uma senhora, e quantas pessoas não estão nessa situação, eu imagino, como a dona Lúcia que acabou de ligar, e que não, ah, a senhora não está no perfil aí para o exame, é duro a gente achar alguém que esteja no perfil para o exame do SUS, né? É complicado. Mas tá bom, vamos deixar isso para lá, vamos falar agora de tratamento, uma vez diagnosticado, doutor, como é que funciona isso? Aliás, o câncer de mama, ele tem alguns estágios, é isso? E ele, você mencionou, e eu queria até falar um pouco sobre isso, você mencionou que ele acaba sendo mais agressivo, então, em mulheres mais jovens. Via de regra, paciente mais jovem, até por uma questão de expectativa de vida, nós nos preocupamos com a abordagem e a discussão do tratamento adequado, e a tendência é um tratamento mais agressivo, principalmente nos tratamentos complementares, em relação a quimioterapia, radioterapia, aos tratamentos cirúrgicos, eventualmente mais radicais, e via de regras, pacientes mais idosos, não digo idosos, mas pós-menopausos, depois dos 55, 60, a tendência é que sejam tumores mais indolentes, mais tranquilos, mas que, obviamente, se forem maltratados no meio, ou nas extremidades da curva de gausa, aí, obviamente, que vai dar problema. Então, a busca pelo tratamento adequado tem de ser uma constante. E aí, uma vez que você tem esse diagnóstico, doutor, hoje, quais são os métodos, né, de tratamento? Ele, ele geralmente é cirúrgico? Câncer de mama, uma vez câncer de mama, cirurgia, né, a não ser, obviamente, os casos muito avançados, por exemplo, um exemplo clássico, o carcinoma inflamatório, né, o carcinoma inflamatório é um tumor que, geralmente, ocupa a mama toda. Carcinoma é o tumor? Sim, é o câncer, né, e ele tem esse nome inflamatório porque o tumor, ele invadiu a drenagem linfática, o tecido linfático da mama. A mama, geralmente, ela tem um aspecto inflamatório, como se tivesse inflamado. Ela está dura, vermelhona, aspecto em casca de laranja, rodorange, que é considerada uma doença sistêmica, esses casos não se operam. Nem aqui, nem em São Paulo, nos Estados Unidos, isso é uma conduta mundial. O tratamento é exclusivo de quimioterapia e, eventualmente, radioterapia local. Mas, a não ser as exceções, salvo as exceções, quando, por exemplo, a paciente não tem condição clínica de ser submetido a uma cirurgia, não está discutindo agora essa senhorinha de 96, já deixei de operar paciente de 60 e pouco, porque eram cardiopatas, fumantes crônicas, com nenhuma condição pulmonar. Então, existem outros tratamentos alternativos, com hormônio, com radioterapia exclusiva, mas, via de regra, a extirpação do tumor é a conduta adequada. Rapidinho, deixa eu ir para mais um intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Wellerson Miranda, mastologista e ginecologista, falando conosco no Conexão de hoje sobre câncer de mama. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pergunta, envia a nossa produção aí no 3454-4000. Até já!